Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Roberto da Gensel Técnico. O vídeo de hoje a gente vai estar mostrando como tirar uma resina de um conector V8, isso mesmo. Alguns vídeos passados que eu fiz aí, alguns inscritos pediu para mim aqueles inscritos que são iniciantes, que estão começando. E eu lembrei de fazer hoje, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento. Se você não segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? Todo tipo de ferramenta que a gente utiliza está aí na descrição do vídeo, desde uma pasta até uma microscópica, até um ferro de solda, estação de trabalho, está tudo aí na descrição, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu estou com um conector de um Moto E6, né, bota? Moto E6. Moto E6, ó, ele é resinado, deixa eu só tirar o celular do meu bolso, não quero quebrar a tela nenhuma, né? Então vamos ver aqui, vamos aqui, que eu estava fazendo um Airpods, né? Aí eu lembrei de um amigo que pediu para a gente, né? Muita gente, né, ó, muita gente utiliza o quê? Utiliza o ferro de solda para remover essa resina aí. Mas assim, eu já vi amigos, né, tomando numa porque danificou o conector e não tinha outro para realizar. Aqui, ó, geralmente você pode trocar o dock inteiro, mas para eu manter o dock original, né, Eu posso reutilizar a estação aqui em 230 aqui, né, para a gente poder tirar essa resina. Está vendo, ó, 230 lá, vem aqui retirando essa resina, ó, de boa, ó, sem danificar o conector de carga, ó, ó. Está vendo, ó, 230 aqui eu consigo tirar tranquilamente a resina aí, ó. Está vendo, ó, sem danificar o conector, né, a parte da placa, né, ó. Só vindo aqui de pouquinho em pouquinho raspando, entendeu, ó. Ó, é um vídeo muito rápido, ó, tirando a resina aqui, ó. Porque o pessoal vai lá, né, deixa eu ver quem está me ligando. Depois eu, depois eu, depois eu atendo. Depois eu dou uma atendida aí. Prontinho, ó. Prontinho, ó. Prontinho. Limpando aqui, ó, 230 de boa, tranquilo, tirando a resina. Ó. Ó. Tirando toda a resina aí, ó. Prontinho, tirei toda a resina. Agora eu consigo tirar esse conector de carga com ferro, com ferro de solda, né, ou a estação de retrabalho. Eu vou tirar com a estação de retrabalho, sem problema algum. Entendeu? Eu gosto de tirar com a estação de retrabalho. Né, aí eu vou lá colocar, 400, é, 380. Né, ó. 380 vazão, né. É o meu cunhado, mandando mensagem pra mim. Deixa eu só... Vamos tirar aqui, né. E a gente vai colocar outro lugar. Prontinho, ó. Já retirei, ó. Pode ver, não danifiquei o... A parte do... Das conexões. Então, consegui retirar o... O conector de carga. Consegui remover a resina. Né. Só avisando, o... A temperatura pra eu retirar resina. Qualquer tipo de resina, de qualquer tipo de conector de carga, eu uso 230. Até pra retirar resina de iPhone, né. Quando eu vou te fazer uma baseband, fazer algum PMI que seja resinado, eu utilizo, né, Com a temperatura de 230 graus. Só pra retirar resina, né. Pra retirar resina, eu utilizo esse valor. Né. Então, aqui eu vim com o ferro de solda e a malha de soldadora. Deixa eu só pegar a malha de soldadora aqui, ó. A malha de soldadora de 0.5. Vem aqui, ó. Tranquilamente. Ó. Tranquilamente aí, ó. A imagem tá bonita. Do microscópio, né. Prontinho, ó. Entendeu? Mas eu atento. Tô ocupado. Prontinho aí, ó. Tirei ali. Eu vou ter que cortar o... Um pouquinho aqui, né. Deixa eu só pegar o alicate. Prontinho. Prontinho, vou tirar esse aqui também, ó. Agora limpar. Ó, limpinho, ó. Zero bala. Tá vendo? Não danificou nada. Vou colocar um pouquinho aqui... De papo. Prontinho. Lintei, ó. Desculpei. Agora eu vou colocar o conector de carga. Aqui eu... Esse conector não tenho. Vou ter que utilizar um outro do mesmo modelo da linha Motorola. Tá vendo? O que eu tô utilizando é esse aqui é o do... Esse aqui é o Moto X Play. Moto X Play. Deixa eu só colocar. Vou insertar aqui. Vou colocar aqui, né, ó. Aqui também. Eu já faço o tapão. Agora. E aqui agora. Dois lado aqui, né. Prontinho. Então, esse é o formato que eu utilizo pra tirar resina. Tá vendo aqui, tio? Tudo bem, vindo. Corta um pouquinho de resina aqui, ó. Legal? Não, passa. Só pra finalizar o trabalho. Prontinho. Tá vendo? Então... Então... Prontinho, agora eu venho aqui com o próprio, né, vou te dar o resíduo. Conector pronto, então é isso aí pessoal, então eu só vim realmente pra mostrar sobre isso, ó Val, tu vem aí pra mim o aparelho do conector, hein, vem aí pra eu testar o conector aqui. Tem que tirar o aparelho? É. Limpando aqui, pegar o aparelho ali, só um momento. Prontinho aqui, ó, vou colocar ele aqui, só pra testar o carregamento. Tudo certinho, agora vamos arreligar. Vamos ver se sai fogo, não saiu fogo até agora. Já apareceu carregando. Ó, apareceu carregando aí, ó. Então pessoal, isso aí é só pra mostrar como que se tira uma resina de um conector de carga V8, beleza? Temperatura de 250, vem tirando com a pinça mesmo, entendeu? E põe um gato, entendeu? Utilizo 250 pra qualquer tipo de remoção de resina. Até pra Samsung, beleza? Então pessoal, é isso aí. Se você ainda é inscrito, se inscreva, deixa aquele like. Todas as ferramentas que estão aí na descrição do vídeo. E é isso aí, beleza? Falou, valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho